Nesta sexta-feira o Manhã no Ar vai falar sobre um segmento que só cresce em todo o país e aqui no Amazonas não tem sido diferente não. Emanuel Cardoso. Boa noite, Nayandra. Boa noite a todos que estão nos acompanhando pela Crítica na TV. Olha, sexta-feira é o dia do quadro Roteiro do Dia e vamos falar sobre o mercado da beleza, em especial para os homens. Cada vez mais vaidosos, eles têm espaço cativo nas barbearias espalhadas pela cidade. A gente vai mostrar alguns desses locais que estão cheios de atrativos. Tem ainda as notícias da noite e madrugada e o trânsito ao vivo. Tudo o que você precisa saber para começar o dia bem informado. O Manhã no Ar começa às seis em ponto e eu aguardo todos vocês. E você fica agora com a Nath Nascimento no Abordo Reality. Muito boa noite. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho